O dia hoje acordou bom, estou otimista. Será cinismo? Bom, o Perfeito Cozinheiro hoje é um objeto raríssimo que todo mundo quer ter. Na realidade é um caderno tipo os antigos cadernos de contabilidade, pautados, enumerados, e que teve uma utilização absolutamente excepcional. Eu estava começando minha vida editorial e o Frederico Nasser era o editor desse livro. E eu tive a sorte de chegar e ele me mostrou uma gaveta e falou, olha, isso aqui são projetos, tem alguns originais. E eu comecei a mexer quando eu bati no original do Perfeito Cozinheiro. Fui perguntar para ele e era essa joia preciosa aqui, com várias leituras possíveis de ser feita. Era um caderno que ficava num apartamento, num escritório, no centro da cidade, exatamente na rua Libro Badaró 67, num prédio, que o Oswaldo Andrade alugava e compartilhava com os amigos para encontros amorosos. Ele foi escrito num período de seis meses, o registro, de 1918. As histórias do meu pai, principalmente as que estão num homem sem profissão, e mesmo algumas, a da Tarsila, eu ouvi desde criança em casa. Quer dizer, eram faladas, pagu, faladas abertamente. A Deise é a figura, uma das, né, difícil dizer quem é a figura central, mas a Deise, ela, tantos que ela está aqui logo na contracapa, né. Cada pessoa que frequentava, fazia alguma anotação, acrescentava, está, assim, dentro do espírito daqueles jogos surrealistas, que vão construindo um texto, passando um para o outro. Se a Ciclone estivesse entre os ventos da tempestade clássica de Virgílio, Enéas não escapava. Aparece, em 18, a personagem Miramar, que depois geraria. Então, Oswaldo Andrade, a personagem mais marcante é Miramar. E ele brinca muito com a palavra Mira, Amar. Quando a gente dizia, mas quem é Deise, papai? Quem é Maria de Lourdes? E ele contava as histórias, assim, por cima, mas contava que foi uma mulher que ele foi muito apaixonado. A vida é toda pregada de alfinetes, cheia de plisseis, de franzidos. E nós somos os grandes costureiros da Rua da Amargura, sempre em número ímpar. E ela é chamada de Miss Ciclone, Ciclone com Y. Então, devia ser uma pessoa... Era normalista, tinha 18 anos, sabia, uns 10 anos de diferença. Ela dá conta de um jogo com eles, de provocação, de palavras, etc. E a vida prossegue. Vê se reanimas o teu pobre coração. Sempre foram grandes paixões, grandes ideias, grandes acontecimentos em torno. Então, a Deise é isso, né? Esse furacão. É musa inspiradora de todos eles. Quer dizer, há muito, muito texto dedicado a ela. Viva-me, Ciclone, não sei o quê. Então, era, digamos, um objeto aglutinador. Ciclone não veio até agora. São 10h43 neste relógio. Ontem fui com Gero Linonet apanhar a tarde vestida de roxo com a Ciclone na solidão elegante do Jardim América. Todos dizem que amavam a Deise, mas ele supunha que ela tinha amantes. Ele tinha um ciúme doentio dela. E ela realmente tinha uma vida meio escondida dele. Diz que tomava um bonde pro braço. Quando ela comunica que está grávida, a primeira pergunta que ele faz, muito machista, por sinal, é de quem que ela ficou grávida. É por uma questão de higiene. Sentimental. As duas introduções, uma do Mário da Silva Brito, escrita em 68, quando ninguém tinha conhecimento, que eu saiba, não. Eu acho que o primeiro registro era um suplemento literário do Estadão, ele identifica todas as personagens. Eu acho que foi o primeiro trabalho de registro de quem é quem na ordem das coisas. E o outro é o Haroldo de Campos, que eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação. que sempre viram no Oswald, assim, parte do Paideuma, um dos antecessores da poesia concreta. Por que que vale um facsímile? Nessa obra, fica muito claro, é uma obra conjunta de vários escritores, ilustradores, artistas, etc. Para você ter o feeling daquele, a sensação do que significava aquele grupo trabalhando em conjunto. Sabe, a marca do grampo que está no papel. Qual é o limite? Você inclui o envelhecimento daquela obra? Você está reproduzindo um momento específico. Então, tem uma vida dentro do original que você quer repassar. A marca do grampo tem uma página aqui que é a colagem desse olhinho que nós fizemos. É uma colagem, quer dizer, é um papel diferente aqui. Tem coisas que eles mesmos censuraram, que é impossível decifrar. E as cores também vão mudando do lilás para o vermelho. No fundo, a gente reproduziu a rasura, até porque muitas vezes a gente não conseguia ler tudo, mas na transcrição de pop gráfica, ela é marcada como rasurada, mas tudo que foi possível ler por trás foi lido. Amo-te. Sou teu escravo. Abaixo ao 13 de maio. Viva a bastilha, a maceração, a flagelação e o jejum. Viva a morte. Assinado, Mira Morto. Eu não sei por que que o Frederico resolveu fazer isso. Valeria a pena perguntar a ele. Dificilmente foi por questões financeiras. Eu acho que ele fez isso por paixão. Totalmente por paixão. Quer dizer, eu sinto isso, sabe? Não é uma coisa que ele tenha me dito. A última carta que a Deise, o homiciclo, escreve para ele, ela não está em São Paulo e já se percebe que a uma distância, ela chama muito pela presença dele, recupera memórias, as leituras e fala de um estado precário de saúde. Eu não ficarei lá. Eu voltarei dentro de um mês. Bom, naturalmente eu ficarei o resto de agosto. Mas eu quero que me escrevas para lá. Gravinhos, Caixa do Correio 19, Maria de Lourdes Pontes. A Deise infelizmente engravidou. Quer dizer, infelizmente não é pela gravidez, mas foi por um aborto mal feito que em poucas semanas levou ela à morte. Ele se casou com a Deise porque ela não tinha um túmulo para ser enterrada em São Paulo. Quer dizer, ele se casou com a Deise porque ele amava a Deise e ele quis fazer um ato oswaldiano, né? que é casar em extremos e torná-la esposa nos últimos, nas últimas horas ou dias da vida dela. O jazigo dela está na família. Tanto assim que o diário culmina com uma nota necrológica. Agora, é curioso que, digamos, um diário tão intenso em tão pouco tempo é que culmina com a morte dela. Não deixa de ser curioso. É totalmente romanesco. Viva a religião do amor. Tem que garimpar e ir mais fundo buscar o Oswald que vai se transformando aqui através dessa paixão e dessa relação com todos esses grandes amigos, né? numa garçonhia em São Paulo. Com a última página, o último dia completo do retiro, tiramos das garras decorativas e felpudas o florete, o pedaço de mecha. Mirval partiu e tanta vida bem vivida se acabou. Acta es fábula. E o livro se fecha silenciosamente com a prestigiosa atração das coisas silenciosas. Monsilans é má força. Monsilans 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 Monsilans